Pelo sol da manhã, obrigado Jesus Pelo dia que nasce, obrigado Jesus Pelo irmão que está do meu lado Obrigado! Obrigado! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Vamos fazer uma oração? Que dê uma receita Senhor nosso Deus, amado obrigado Pela tua graça, tua misericórdia Nós partimos daqui para Nos acolhamos ali São dois e dois Obrigado! Obrigado! Jesus Pelo ar que respira Só você! Obrigado Jesus! Pelo pão que alimenta Obrigado Jesus! E pela chuva Pela chuva Que cai Sobre a terra Obrigado Jesus! Pelo amor que não morre Pelo amor que não morre Pelo amor que não morre E aí Galera! Tu cai bem na frente, Júlia! Já ficou! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Oh! Uau! 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 Obrigado. 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 Aplausos O quê? O quê? Olha só. Ok, obrigado. That was a TVê. O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. A gente só puxa a gente pra cá. Tá bom. Vou rogar. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. A gente já está vendo o bairro. A gente já está vendo o bairro, mas não está chegando. . , . , Então, vamos lá. Não, não, não. Não, não. É assim. Ah, é, é. Abre o gato. Abre o gato. Um cachorro e um个 de gato tem muitos filhos disso. O que morreram é que eu digo? Ah o... O que é que eu não encontrei? Ah... Mas eu me cujo aqui? Achei? Eu nunca encontrei? Eu não encontrei aqui não. Eu não encontrei assim. Então eu não encontrei aqui. Então... Não você não encontrar o exemplo. Eu não muitos... Entra a minha vida. É assim. Isso é uma hora. Essa planta é uma planta de medicina. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Seus filhos podem caminhar. Está secando pimenta. A gente vai se espere. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Aqui não é só pegar o dinheiro. Ah, aqui, 99 anos de tudo. 2, 1, 3 anos de tudo. 2, 1, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 2, 5, 10 anos de tudo. 2, 1, 3 anos de tudo. Vamos para o atendimento, vamos para o atendimento, aí vai tirar foto da sua família, vai tirar foto da sua família e tem filhos, tem filhos, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde está a gente que se tornou aqui. A gente tem que fazer aqui, mas aqui tem que fazer aqui, mas aqui tem que fazer aqui. o aqui é o aqui é o manjinho e isso é o manjinho o manjinho o manjinho o manjinho o manjinho A gente vai lá. Mas a gente vai ficar com o queimando. Aqui fica o queimando. Então, a gente vai ficar bem aqui. Não vai ficar muito bem. A gente vai ficar com o outro lado. A gente vai ficar com o outro lado. A gente vai comer. Aqui é o queijo. Vou pegar um pouco de água. Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Você vai pegar o pimenta, ou você vai pegar o pimenta? Você vai pegar o pimenta? Você vai pegar o pimenta? Obrigado. Isso é muito bom. É um fogo de água. O queijo queijo. Sim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá bom! A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Uau, já virou, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Além disso, o doutor vai estar fazendo aquelas pessoas que sentem muito a dor nos braços. Cotovelo, mão, joelho, nas pernas. Tem um médico. O objetivo é ir lá, né? Juntamente com a equipe de saúde. Sua mãe! MRN CIDADE NO BRASIL ? Sim! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí